Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Afinando o Cérebro. Aqui nesse canal que você tem conteúdo toda semana sobre cérebro, sobre desenvolvimento das habilidades auditivas, sobre memória, atenção e linguagem. E hoje o nosso assunto é aprendizagem. E o que será que nós precisamos nos preocupar, ficar atentos, principalmente num começo de ano, num começo de um novo ciclo, pra que a aprendizagem das nossas crianças seja efetiva. Pra que a gente dê condições pra que a aprendizagem cerebral possa acontecer da maneira mais leve, suave e divertida possível. A gente precisa pensar nos pré-requisitos pra que o cérebro possa aprender. E aí é aquilo que a gente já sabe, mas nem sempre a gente tá atento e corre atrás do que precisa pra ajudar as nossas crianças de maneira efetiva. A gente precisa se certificar todos os anos, sim, todos os anos, que a visão da nossa criança está ok. Então, encaminhar a nossa criança pra fazer um exame visual, né, com o oftalmologista, é fundamental. Por quê? Porque a visão vai oscilar e pode oscilar de um ano pra outro. E às vezes a gente não vai ter essa informação pela criança de uma maneira tão clara. Ela não vai perceber que ela está com uma acuidade visual, por exemplo, rebaixada ou que tá, né, um pouco embaçado. Às vezes a criança não percebe isso. Ela vai ter um desconforto que ela não vai saber dizer exatamente o que é, ela vai ter uma dificuldade visual que ela não vai saber identificar e a gente acaba perdendo esse parâmetro. Um outro ponto importante é em relação às habilidades auditivas. Esse eu acho que até é mais difícil das pessoas lembrarem e se tocarem de que precisa, sim, fazer um exame auditivo todo ano nas nossas crianças que estão em processo de aprendizagem. Na verdade, em todos nós, né, a vida inteira a gente deveria ir acompanhando a nossa audição. Então, fazer um exame audiológico pra saber se eu estou escutando todas as frequências, se tem um rebaixamento, até porque às vezes a gente acha que é escutar ou não escutar. E a gente não percebe essas nuances de escutar um pouco a menos. E isso é fundamental pra que a criança possa aprender em sala de aula, aprender em todas as situações que ela está exposta. E também, de novo, não é algo que a criança vai perceber. Nossa, eu perdi 10 dBs da minha audição. Não vai perceber isso. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Porque isso pode evidenciar, por exemplo, uma infecçãozinha, uma rolha de cera, algo que está impactando naquela escuta e que pode ser revertido e que a criança vai ter um ano de aprendizado muito mais fácil. E existe uma outra questão, que aí é mais difícil das pessoas se atentarem ainda, que é a questão do processamento auditivo. Como será que está o processamento da informação que chega no cérebro daquela criança? E aí eu faço um alerta, principalmente aos fonaudiólogos, né? Que a gente tem hoje uma ferramenta muito fácil, muito disponível, que é a triagem das habilidades auditivas, através de uma plataforma, por exemplo, como o Audibility, que a gente tem aqui no Afinando o Cérebro, e que você pode rastrear as habilidades auditivas que são importantes para o processo de aprendizado em crianças, adolescentes, adultos e idosos. E esse ponto é fundamental. A gente, em qualquer condição, em qualquer situação que a gente esteja, seja uma criança com dificuldade de fala, uma criança com dificuldade de aprendizagem mais ainda, ou mesmo nas escolas, para prevenir, para identificar de uma maneira precoce, ou identificar antes de que a dificuldade se apresente, a gente precisa propor para os pais e para as escolas, para que a gente faça uma triagem das habilidades auditivas. É algo que você faz usando o seu computador, com fone de ouvido simples, e que em meia hora você já consegue rastrear todas as habilidades. E, por exemplo, numa triagem em escola, através do Audibility, você pode escolher aquelas habilidades que são principais e que vão identificar uma alteração, e fazer até em menos de 30 minutos. E com isso a gente consegue identificar os pontos fortes da criança, identificar aquilo que precisa ser estimulado, e, principalmente, identificar se precisa de um encaminhamento para um exame de processamento auditivo completo. Então, é importante a gente lembrar que as habilidades auditivas, elas são fundamentais, e a forma como o meu cérebro processa essas habilidades e processa a linguagem é fundamental para o processo de aprendizado. Então, investigar através de uma triagem, e que a gente tem várias disponíveis, mas o Audibility, lógico, né? É aquela que a gente garante aqui, até por pesquisas que foram feitas em parceria com a Unicamp, e outras universidades, que a gente consegue, sim, rastrear e identificar as habilidades que são, as habilidades poderosas daquele indivíduo, onde a gente tem que investir, e aquelas em que a gente precisa estimular. Ou mesmo, que identifica uma alteração de processamento auditivo central, que pode, sem dúvida, impactar na vida da criança em diversas fases. Ela pode ter passado um ano super bom, o ano passado, mas algumas habilidades vão ser mais exigidas numa série mais adiante, ou vai ser exigido no processo de alfabetização. Então, quanto antes a gente identifica, analisa, e encaminha, se for necessário, ou já encaminha para um treinamento, né? Para uma estimulação das habilidades no próprio afinando o cérebro, a gente consegue fazer com que a vida dessa criança, em termos de aprendizado, seja muito mais saudável. Então, se você é um profissional fonoaudiólogo, atenção para essa importância do uso do Audibility. Se você não conhece ainda, vou colocar o link aqui embaixo para que você possa conhecer. E é uma ferramenta muito fácil de usar, muito simples e que te dá um parâmetro muito importante. Se você é pai, se você é mãe, vá atrás de um fonoaudiólogo, peça para ele aplicar a triagem, para que você possa ter os resultados e ver o que está acontecendo com o processamento cerebral da sua criança. E, se você está em um ambiente escolar, peça para a sua escola entrar em contato com o fonoaudiólogo e adquirir a triagem para as suas crianças. Porque isso pode fazer uma diferença fenomenal em todo o processo de aprendizado que vem aí pela frente. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, lembra de se inscrever aqui, lembra de ativar o sininho, porque daí todos os conteúdos que tiverem novos aqui, você é avisado. E, se você achou importante esse conteúdo, lembra de compartilhar. Quando você faz um comentário aqui, compartilha, dá um curtir, um joia, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e entrega para mais pessoas. E é isso que a gente deseja, que mais pessoas possam ter acesso à informação que vai transformar a aprendizagem da sua criança como uma triagem simples, que pode ser aplicado em um ambiente de consultório, na própria escola, usando um computador e um fone de ouvido. E que pode mudar muito a vida de uma criança. Até mais!